Fala galera que que a gente tá falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Só Cameras de 2017 galera e esse galera no último vídeo a gente jogou aí pela UEFA Champions League com ambos lá para a equipe do Real Madrid galera nossa jogão lá contra o Real Madrid que é jogo se você não viu agora no vídeo passado vai ver que foi um jogão que a gente fez lá contra a equipe do Real Madrid a gente ganhou uma boa vitória ali estamos aqui ó deixa eu ver aqui mostrar aqui a você na fase de grupo né a gente tá aqui no grupo da morte aí não sei se vocês já sabem aqui ó estamos aqui com tem aqui o Mônaco que a gente, o Real Madrid, o Manchester City e a Roma ali que está ali em 4 colocadas no último vídeo a gente conseguiu uma vitória aí contra o Real Madrid e assumindo a liderança aí estamos ali com 5 pontinhos aqui o vice ele é o time aí do Real Madrid galera nesse vídeo aqui eu acho que eu não sei se eu vou fazer o jogo aqui contra a equipe do Manchester City galera porque a gente vai ter que fazer aqui dois jogos galera se der pra gente trazer lá contra o Manchester City a gente traga vamos pegar esse Nancy Lorraine aí pela Copa depois vai ser pela Liga e depois se der a gente traga aí contra a equipe do Manchester City então vamos que vamos pro jogo aí esse é o que galera o relatório aqui ó de Mendy aqui Benjamin Mendy aí um dos nossos jogadores saiu bem aqui a avaliação dele ele tá ali pô veram ali 89 pô um bom jogador aí vem jogando bem aí fazendo ótimas partidas aí imagina não bem evoluindo bem no elenco vamos que vamos pro jogo pela Copa da França aí contra a equipe do Nancy Lorraine ele vem de derrota a gente vem de vitória aí que foi lá contra a equipe do Real Madrid e aqui está o nosso time que a gente vai pra campo galera eu acho que vou deixar esse mesmo time aí que a gente ganhou lá para a equipe do Real Madrid então vou deixar assim aliás galera não vou vou fazer uma mudança aqui ó deixa eu ver se aqui deixa eu ver se Fabinho está suspenso ou ou dá para ele jogar deixa eu descer aqui para ver ó tá para o Fabinho jogar então botar ele aqui no time aqui bota esse de errar aqui e bora botar aqui pra cima aqui bora botar esse Fabinho aqui no lugar desse Henrique pronto vou botar aqui no lugar desse Henrique entra aí no time titular aqui Henrique vou deixar ali no banco segundo tempo quem sabe pode entrar aí no time e esse é o time só essa mudança ali no time deixa eu ver as instruções aqui eu vou deixar em todo o campo é eu vou deixar em todo o campo a gente vai jogar em casa aí então vou deixar assim vamos que vamos aí contra a equipe do Nancy Lorraine aí a gente joga dentro de casa e esse galera vai rolar a bola no primeiro tempo aí contra a equipe aí do Nancy Lorraine é um jogo totalmente difícil a gente vai jogar aí contra eles vamos que vamos aí para esse primeiro tempo encontrei já tem um lanço ali para gente ali olha o cruzamento na área pode ser o primeiro gol nossa na trave pode ser Moutinho perdeu nossa a gente começou bem para cima deles aí vamos que vamos aí para esse primeiro tempo contra a equipe do Nancy Lorraine aí tem mais um lanço ali para gente não é nesse primeiro tempo a gente tá jogando bem só tá faltando aquele último toque na bola e tá lá dentro gol do time do Mônaco uma senhora de Falcão Garcia nosso centro afante aí nosso não viagem dizer garoto não garoto já não tá mais né porque já tem eu acho que uns 30 anos eu mais ou menos não sei quanto é que tem aí Falcão só sei que Falcão é veteran aí na equipe do Mônaco eles já fizeram a substituição ali não sei porquê eu acho que quem se machucou esse aí 1 a 0 para a gente ali parciais no primeiro tempo dois chutes cinco chutes contra dois aí da equipe do Nancy Lorraine galera nosso gente tá aí no pinga então eu vou fazer aqui para estar aqui Mbappé entrou muito bem no último jogo também lá contra o Real Madrid vou botar Mbappé aí no time esse aí vamos que vamos para o resto do jogo aí contra a equipe do Nancy Lorraine aí bora vamos correr aqui para tentar trazer o jogo jogo também com pela UEFA tipo ele pela fase do grupo galera bom que vamos aqui para esse segundo tempo encontrei a equipe do Nancy então que vamos aí ó tem um lança ali pra gente olha o toque de bola Mbappé toque de lado olha o cruzamento gol do time do Mônaco novamente 2 a 0 ali em cima da equipe do Nancy pô aquela gente tá conseguindo aqui uma boa vitória aqui jogando em dentro de casa deixa eu ver aqui não tem ninguém cansado o cara ele saiu foi o único que tá cansado ali é esse eu vou deixar o time assim galera vamos que vamos aí precisar de dentro do jogo ó tem um lança ali para a equipe deles olha o toque de bola ali Robic cruzamento conta equipe do Nancy diminui ali vamos que vamos fazer um time a gente não pode levar um empate aí pode fazer uma mudança galera bota aqui é mais uma marcação aqui no meu campo vamos botar aqui ó tirar aqui becilva aqui Bernardo Silva tá aqui ó Henrique aqui deixa eu ver mais aqui a gente pode fazer deixa eu me ação não no ataque também não é só essa mudança aí mesmo hein vamos que vamos aí precisar de dentro do jogo 2 a 1 ali para a gente bota mais um jogador de marcação no meu campo ali Henrique vamos aqui vamos que vamos empresário tem jogo vamos tipo um em busca aí a gente tem que se consegue sair daqui com a vitória para para conseguir a classificação para acabar o jogo ali 87 88 para acabar o jogo esse aí conseguimos a vitória e contra a equipe do Nancy conseguimos a classificação aí na copa é foi se machucou-se aqui ó um jogador deles aqui depois que ele fez aquela substituição agora olha aqui a gente foi foi bem demais encontrei eles aí tem uns demais jogos o parecer germano tem uma pisa aqui no mestre ali deixa eu ver aqui tem mais aqui tem um olímpico que o Ness perdeu aqui por o Dijon ali nossa foi eliminado ali por Dijon ali agora bora peguei a equipe do Nancy agora pela liga vai ser agora vai ser fora de casa o jogo e aqui saiu aqui o sorteio aí da copa da França aqui ó Mônaco contra a equipe do olímpico de Marseille aí o parecer germano caiu ali contra a equipe de marseille do Dolossi é gente não foi um equipe não era para ter caído outra equipe mas tá de boa para a tentagem que dá para ele passar por ele aí e aqui saiu mais uma avaliação aqui agora Bernardo Silva aí falei para 91 para o jogo aqui ó contra a equipe do Nancy agora vai ser pela liga bora pular logo aqui que eu quero fazer o jogo lá contra a equipe do Manchester City ele vem de derrota aí pra gente também é fã que vamos a gente tá em fixo as cinco rota agora vou fazer algumas mudanças aqui para gente para o jogo aí contra o pra gente poupar com os jogadores para ir para o jogo contra o equipe do Manchester City fazer uma mudança aqui esse galera já fiz as mudanças aí ó eu deixei só de titular que foi o CDB e deixei aqui subar 5 porque o resto tanto aqui é todos jogadores de reserva aí e claro já me esquecendo bem gemerson e clique aqui só só a maior só a defesa aqui eu vou ter uma chance aqui ó Jorge aqui vem do Flamengo esse é o time vamos que vamos encontrar a equipe senhor aqui ó eu deixei aqui em próprio campo para jogar contra eles vamos que vamos encontrar a equipe do Nancy vai ser um jogo difícil vamos que vamos encontrar ele vai ser agora fora de casa o jogo E esse galera vai rolar a bola em primeiro tempo aí contra a equipe do Nancy Lohan e tomara que ele jogue bem aqui você tem que com essa vitória para a gente e bem jogá-la contra a equipe do Manchester City aqui ele botou um time aí quase quase reserva aí só a defesa que vem de titular esse aí vão que vamos aí para esse primeiro tempo e contra a equipe deles galera nesse primeiro tempo foi um jogo muito equilibrado aí 0 a 0 contra a equipe deles mas tem um lança ali pra gente não é para eles olha o toque de bola ali no meio dele de ir essa bola não pega o nosso goleirão ali sobacique fazer defesa ali e 0 a 0 por enquanto eles deu trabalho no primeiro tempo e quatro chute conta dois aí do time da gente ainda só com a posse de bola ali galera bora para o segundo tempo a gente tem que melhorar aí no time bora ver aqui o que a gente pode fazer galera hum já vi besteira que eu fiz aqui ó eu botei de arrascaíta pela pela direita mas ela é pela esquerda ali e aqui em Mbappé também vou mudar aqui ó de lado aqui com com esse xerife aí deixa eu ver mais aqui a gente pode fazer eu acho que é só essa mudança aqui ó o Pakayoko não tá jogando bem também mas vou deixar ali vamos que vamos aí para esse segundo tempo ali a gente vem jogando melhor hein galera estão jogando melhor ali mas para em busca dessa vitória aí com esse time que a gente botou galera então que vamos aí para esse segundo tempo e contra a equipe do Nancy Lohan ali a gente vem chocando mal aqui nesse primeiro tempo é bora pro segundo tempo aí tomara que tem uma melhora ali pra gente ó tem um lance ali pra gente xerife toque de bola ali no meio Henrique toque de bola vem tocando bem a bola ali equipe telete nossa pega no goleiro deles faz a descer fez ali o goleiro aí da equipe do Nancy ali 0 a 0 por igual a gente já tem uma melhora aí no time a gente já equilibrou ali em chutes a coisa ali é galera de melhorar ali no jogo então agora vou fazer uma mudança porque não dá pra gente ó vou tirar aqui Mbappé eu apostei nele aí mas ele não entrou bem galera mas o ruim é que a gente não tem atacante pra colocar aqui a gente não tem atacante pra colocar aqui então deixa eu ver aqui ele não tá jogando bem nada galera não tá jogando bem então se eu mudar de lado o xerife não joga bem melhor se é ali eu vou fazer uma mudança aqui galera mas não era pra fazer essa mudança eu só vou fazer só pra ver que ajuda em nosso time eu vou botar aqui carilho aqui no time aí deixa eu ver mais aqui a gente pode fazer ó na saga Jeff Jefferson ele tá um pouco cansado vou botar aqui ó esse torre aqui pronto é só essas duas mudanças aí tomara que dê certo essas duas mudanças bora entra aqui vem pra cá pronto vai 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 boa foi então vamos pro resto de jogo ali esse tentamento de jogo ali contra a equipe do Nancy ali vamos pro resto de jogo ali vamos pro resto de jogo aqui vamos pro resto de jogo aí para brigar ali pela liderança do campeonato para brigar ali da liderança do campeonato vamos pro resto de jogo para a equipe do jogo e não conseguimos aí a vitória contra a equipe deles zero a zero ali contra a equipe do Nancy aí que a gente botou ali nosso time reserva e não deu em nada até que a gente só fez segurar a bola de toque de bola mas não deu muito certo então bora ver aqui agora bora pegar a equipe do Manchester City tomara que tinha choque bem com três hein galera bora jogar tomara assim ó aqui ó a gestão ainda mais jogos aí do da liga bora ver aqui bora pegar a equipe do Manchester City a gente tá aqui em quarto colocado ali com 25 pontos o líder tem ali 27 era para a gente conseguir essa vitória mas a gente ia tá ali com 27 também mas não deu então beleza bora pegar agora a equipe do Manchester City isso galera estão os demais jogos aí que vai ter na rotada pela Champions League não tem um jogo do Real Madrid contra o Roma mas depois a gente vê se a gente tem que torcer lá para o Roma ganhar para o Real Madrid para a gente ganhar aqui com Manchester City para a gente ir para a liderança do campeonato a gente já está na liderança para a gente permanecer então vamos que vamos aqui chover aqui o time aí galera eu já mandei o time esse é o time que a gente vai jogar contra a equipe do Manchester City instruções aqui ó eu botei aqui em próprio campo deixei aqui misto para tocar mais a bola e contra a equipe deles e se defender um pouco e depois atacar galera no segundo tempo eu vejo o que posso fazer bom que vamos aí contra a equipe aí do Manchester City a gente brigando ali pela liderança do campeonato eles vão jogar ali no 433 e isso galera vai rolar a bola no primeiro tempo aí contra a equipe do Manchester City vamos que vamos a gente precisar aqui muito dessa vitória aí torcer lá para o Real Madrid perder para a equipe do Roma vamos que vamos para esse primeiro tempo ser a zera aí por enquanto parciais e tem um lança ali para a gente germano ali de o que falta olha o cruzamento o gol do time do Monaco 1 a 0 ali no comecinho do jogo galera vamos que vamos começamos muito bem ali 1 a 0 para gente ver qual 1 a 0 um chute para cada lado ali a gente começou bem estamos ali ó com 51% de poste de bola ali contra a equipe dele gente vem jogando bem demais aqui nesse começo começo do jogo bom que vamos aparecer as tentas do jogo a nossa e melhorar ali muito ali melhorar ali muito ali mas tem um lança ali para a gente olha o toque de bola ali CDB cruzamento pode sair o segundo gol ah não era para eles eu pensei que era ataque da gente não mas não eles conseguem empatar o jogo 1 a 1 melhoraram no jogo tem mais um lança ali para eles tira essa bola daí time me pega o nosso goleirão subacique faz mais uma boa galera faz a defesa ali para gente mas tem um lança ali olha o contra-ataque deles tira essa bola daí é falta no meu campo ali CDB mata a jogada ali esterlete ia invadir ali na nossa área esse amarelado ali nosso lateral direito né nosso lateral direito aí é uma 1 ali no primeiro tempo estou jogando muito melhor 6 chute contra 1 do time da gente é a gente não tá indo muito bem aqui no jogo contra eles no segundo tempo a gente vai ter que melhorar a gente só deu mais um chutinho ali bora ver aqui como é que tá nosso time deixa eu ver ó nosso time não tá jogando bem galera ó gemerson tá um pouco cansada eu vou tirar logo ele aí pra ele ele vai se cansar mais pra frente então bora botar mais marcação no time deixa eu ver aqui e instruções galera vou mudar galera vou ok mudar aqui não deu muito certo assim misto aqui vou deixar aqui lançamento para a gente fazer lançamento aí nas costas da defesa do time deles deixa eu ver aqui no ataque no ataque cara ele não tá jogando bem mas vou deixar ali com que vamos aí para esse segundo tempo e quando a equipe do Manchester City dá uma olhe nesse primeiro tempo a gente fez fez o mozinho eles foram lá e buscaram o empate empate do jogo estou jogando melhor mas bora aí voltar para jogar melhor nesse segundo tempo vamos que vamos aí para esse segundo tempo aí contra a equipe deles ó tem um lance ali para a gente olha o toque de bola ali na entrada da área do cruzamento pega ali o goleiro bravo faz a defesa ali e garante ali um a um nesse comecinho do jogo aí nesse segundo tempo ali é galera gente igual é deixa igual para igual ali ó sete chupos para cada lado e para mudar deixa eu ver aqui que a gente pode fazer a b silva tá um pouco cansado tá pensando em botar aqui de arrascaita na frente e botava que de arrascaita aqui no meu campo é mas não tem outro zagueiro então vou deixar o time assim mesmo se não a gente vai destruir aí nossa tática de change tá indo muito bem ali ó 37 para cada lado a gente igualou ali com eles ali estamos indo muito bem nesse segundo tempo só falta sair o golzinho da vitória para a gente ó indo aí para a reta final aí do jogo e foi um a um aí contra a equipe do Manchester City o golzinho bravo foi o melhor em campo a corre o que mais aí a gente tem os 10 contra o que a gente melhorou e muito no segundo tempo cadê aqui para ficar os resultados dos outros times tem que o povo já torta uma que ganhou por clube pro que o brugge ali o Barcelona deu cinco nossas cinco a um ali na equipe do do fernambart mas isso aí não interessa a gente que interessa a gente é o é o real madrid se ganhar os próximos dois jogos eu não sei se já teve o jogo eu não sei se já teve o jogo eu acho eu ver aqui se já teve o jogo eu acho que a gente está aqui com com é não ter ou teve eu não sei não 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 teve ainda falta um jogo deles ali a gente tá só com seis pontinhos uma xdc está ali com cinco pontos o real madrid está com quatro pontos e ganhava sete pontos a gente fica ali em em segundo colocado o jogo é quatro rodadas 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 jogadas aí a gente tem que ganhar os próximos dois jogos e para permanecer ali na liderança ou na vice liderança galera mas vai ser um próximo vídeo aí não sei se ele vai jogar contra o pelo efa mas a gente vê no próximo vídeo nosso vídeo está muito grande então finalizar por aqui então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixar você se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera e os amigos e até o próximo vídeo fui e aí